Olha lá que tinha do Shopping Ibirapuera, que a gente chegou aí, lá tinha as lojas de aquário, sabe qual é né, puta que coisa linda, é, não lembro o nome da rua, na Viquara, atrás do Shopping Ibirapuera Mas tem que ter tudo certinho né, se não, ou tá Iubatuba, daí cê tem água lá, aí cê consegue descansar água lá seis meses, colocar, fazer uma reposição Sei, 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 cationica e niônica né, ela reduz mesmo, mas contamina né, cê depois cê tem que trocar resina, trocar ou lavar resina É, a uma cê tem que lavar com ácido e a outra com a soda Aqui tudo isso é trabalho, tudo isso dá trabalho, o custo É, o doce é, o plantado, bem plantado né A mesma planta vem sem tempo, então vão ter que subir diante de hoje É, rocha, é alcalina né, cê pôs tronco ou não? Não E ele já criou? Conseguiu criar? Já tem carbo pra ser, já? Já? Ui Ah, vai conseguir ter filhote? A artemia tá meio difícil de conseguir tomar água Tomar água, pode ir Cadê o pessoal? Eu tô com o verso, desidratei A ver... Tchau, 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 tchau Tô conversando, desidratei, isso aqui é água. Você vai conversando, você nem percebe, né Alessandro, aquele dia você tava com a gente, você veio aqui? Ah tá, bom dia, bom dia, vem, joia, café, chegando, essa entradinha é chata, essa vem entrar, se não estiver junto, você não chega nela, você vai ver. Muita gente não acha que essa cachoeira faz nada disso. É difícil, você vai ver. É tranquilo assim, né? É, tem, tem. Se estiver manso assim, o rio tá baixo. Nós fomos lá, quinta lá, tá sossegado. Tá gelado lá, velho. Nossa. Não. Ah, os caras lagaram muito bicho lá, né? Ainda trouxe um bicho de lá, peguei na estrada. É. Não tem. É. É uma fralda de criança. Tá vendo um negócio desse, pô? É. Aí, nego acampado lá, pô, daí é fogo, né? Começa já a passar do limite do... Pior que se acontece alguma coisa, a responsabilidade é do cara, né? Tacar fogo na mata lá, você que é responsável, sabia? O crime ambiental vem em cima de você. Tá chegando.